E tem alerta de tempestade para todo o Espírito Santo. O aviso foi emitido hoje pela Defesa Civil e vai até quinta-feira. Érika Alencar de volta com a gente com os detalhes ao vivo. Érika, então a gente precisa usar guarda-chuva ainda hoje, sombrinha? Conta pra gente qual a previsão. É isso mesmo, Manuela Machado, amiga e amigo do TN2. É bom ter um guarda-chuva, uma capa de chuva aí guardadinha pra você se proteger. Por enquanto não está chovendo aqui na região metropolitana, pelo menos aqui nesse trecho em Vila Velha. Estamos no Parque da Prainha e nosso cinegrafista Bruno Passos está mostrando que está tudo sem energia, sem luz aqui. Mas só nesse trecho do parque. Mas isso também é por conta desse alerta que foi emitido. Cerca de... esse alerta emitido é válido até amanhã, às 10 horas da manhã desta quinta-feira. E fala o seguinte, é um alerta para tempestades, muita chuva no Espírito Santo. Além de 12 outros estados e também no Distrito Federal. Aqui no Espírito Santo, a previsão é de queda de granizo e também de um acumulado de chuvas que pode chegar a 50 milímetros por dia. Apesar disso, a Defesa Civil informa que não há muitos riscos de queda de árvores, corte de energia, mas a gente fica ligado. E o detalhe é, você pode ligar para a Defesa Civil pelo 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193, para poder ter mais informações. E veja só, olha ela chegando aí. É a chuva, acabamos de falar. Não temos guarda-chuva agora, mas fique ligado, se proteja. Veja só, esse alerta, ele compõe 71 municípios do Espírito Santo, dos 78 que nós temos aqui em Terras Capixabas. E ele vale até amanhã às 10 horas, como eu já disse. É bom ficar ligado porque esse período chuvoso, ele é por conta da primavera, com os dias mais úmidos e chuvosos. Diferente das últimas semanas do inverno, que nós tivemos tempo mais seco. Como, pô, fez um calor danado recentemente, hoje também foi a mesma coisa. E é bom ficar ligado, você que está nos litorais do Espírito Santo e que está acompanhando a gente aqui, sabe, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, no litoral paulista, Fluminense e Capixaba, é perigo de chuva também. E veja só, esse tempo está fechado, esse tempo está ficando assim e promete umas temperaturas um pouco mais amenas no decorrer dessa semana. Se você não estava mais aguentando aquele calorão, é hora agora de ficar tranquilo, refrescado, mas ligado na chuva. Lembrando que o alerta de queda de granizo, de tempestade e de acumulado de chuva de 50 milímetros é válido até esta quinta-feira, às 10 horas da manhã. Qualquer informação, perigo, ligue para a Defesa Civil, 199 ou Corpo de Bombeiros, o 193. Devolvo para você, Manuela Machado, está com seu guarda-chuva aí no estúdio? Vai pegar uma chuvinha. No carro, já vim para a comida, preparada, né? É bom que refresca um pouquinho esse clima seco nosso, mas vamos ficar atentos. Tchau, tchau.